Hoje eu vou reagir às resenhas negativas dos meus livros favoritos. Então esse vídeo é pra quem gosta de você, que eu vou reclamar, sim, porque não tem porquê das pessoas não gostarem dos meus livros favoritos, cara. Então já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se não é inscrito e caso queira, seja membro. Deixa eu só fazer um adendo antes de começar o vídeo, que eu vi essa ideia no canal do Geek Freak, beleza? Então eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição, não sei se foi ele que inventou o tema do vídeo, mas eu gostei muito do vídeo e resolvi trazer aqui. Então os créditos vai pra ele porque eu vim no canal dele, beleza? As redes sociais estão passando aqui pra vocês me seguirem, então eu vou vir aqui no meu Scoob. Bom, vim aqui no meu Scoob e vamos procurar o primeiro Fundação dos Aquias de Move. Vou pegar o primeiro deles, porque é o meu preferido da trilogia. Ó, tem alguém aqui que deu duas estrelas, vamos procurar. Caralho, duas estrelas. Lauren, 2018. Vamos ver, ela escreveu. Cara, é só o primeiro livro da trilogia. E aborda os primeiros passos da Fundação, que mais pra frente, né, no livro 2 e 3, são protagonizados por mulheres, cara. Eu acho que tu não pode dar uma nota baixa por causa disso. Ainda mais se tratando um livro que é uma série, né, se for um livro único, aí tudo bem. Mas assim, tem muitos livros que eu leio, que basicamente só tem personagens femininas, e eu adoro o livro, sabe? Eu acho que independe de gênero, de qualquer coisa, mas sim da história. Até porque não é um livro político, não é um livro que aborda uma visão ideológica, enfim. É um livro de ficção científica, sabe? Acho que aqui pegou um pouquinho pesado, com duas estrelas. Mas beleza, eu vi que tem um monte de gente aqui que falou isso pra ela também. Tem um cara que falou assim, você tem que olhar com o olhar da época. Não, cara, não tem, porque é só o primeiro livro, velho. Nos outros dois, foi escrito mais ou menos na mesma época, e são protagonizados por mulheres, velho. Tanto o segundo quanto o terceiro. Então, pô, meu. Inclusive, já fiz vídeo, resenha aqui da Fundação, vocês vão entender melhor, tá passando os cards. Vamos ver se tem uma outra. Pô, aqui, ó, três estrelas, três estrelas. Me decepcionei. Adoro o tema ficção científica e, portanto, foi com entusiasmo que comecei a ler Fundação. Entretanto, confesso que me decepcionei. Acho que, por ser ficção científica, onde o mundo imaginário é apresentado, as coisas têm que ser muito bem amarradas pra fazer sentido. Então, senti falta de uma ambientação melhor. O livro é basicamente uma coleção de diálogos, pelo amor de Deus, cara. E as crises seldom, que é, são, tá, decide, que são as crises que fazem a Fundação evoluir, apresentam desfeitos interessantes, mas que foram, pelo menos pra mim, bastante previsíveis e cheios de furo. Pelo amor de Deus, velho. Tu não leu o mesmo livro que eu. Continuando. No meu ver, o mundo imaginário da Fundação não tem fundações. Pessoalmente, esperava mais, o que foi uma pena. Ainda voto em Frank Herbert, Duna, como o melhor da ficção científica. Só tu votou nisso, né, cara? Porque o Fundação ganhou o prêmio Hugo de Melhor Ficção Científica Fantasia de todos os tempos, incluindo, ganhando Senhor dos Anéis, velho. Então, lê de novo o livro, cara. Tu leu errado. Tu falou coisa que não tem fundamento, né? Usando tanta palavra que tu gostou em Fundação. Outra duas estrelas aqui, da Ru Dias. Ela botou, já li, cara. Ela botou aqui, basicamente, um monte de coisa falando do livro. Aqui. Ao longo das cinco partes, minha atenção vinha e voltava ao enredo. Talvez se eu tivesse lido os contos separadamente... Conto não, né, cara? Faz parte do livro, pelo amor de Deus. Tivesse gostado mais da obra. Lendo-os assim, um atrás do outro, havia momentos que eu me perdia e me cansava das dezenas de disputas políticas monótonas repetitivas. Não, meu. Os diálogos, num certo momento, pareciam cópias dos diálogos anteriores e, de vez em quando, eu esquecia quem estava falando o qual era o objetivo daquele trecho, pois a leitura não estava interessante. Aqui, no final, por fim, também me incomodou profundamente a ausência de variedades das personagens, do começo ao fim do livro. São todos homens com características físicas, psicológicas e emocionais muito similares. Por isso, ao final do livro, fiquei frustrado e não gostei da leitura. E também, por isso, não pretendo continuar lendo a série. Ô, Rudias, pelo amor de Deus, dá uma chance aí, porque esse foi só o primeiro livro da série e a partir dos outros. É que ele tem que explicar mil anos, cara. Tu pensas, são três livros que não devem ter nem cem mil palavras, cada um tem que explicar mil anos de alguma coisa. Então, assim, eu acho que tu não prestou muita atenção, porque os três personagens principais eles são muito diferentes, cara. Eles, tipo, um é extrovertido, que é o Príncipe Mercador, né? O Robert Mello tem um que é mais defensivo, assim, é mais defensor e ele não quer... Ele evita conflito ao máximo das coisas, que já é diferente do que o Harry Seldon faz. Os dois são introvertidos, né? Mas o Harry Seldon já vai direto pro conflito, já tem... Já começa o livro com ele sendo interrogado pelo júri, tá ligado? Então, eu acho que tu não prestou muita atenção, hein, nos contos, como tu falou. Mas, enfim, tua opinião eu respeito. Bom, agora vamos pesquisar outro aqui, o Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman. Meu Deus, 741 resenhas. José Augusto falou menos do mesmo. Eu queria entender as cabeças desses pseudoliteratos que se acham. Meu Deus, eu já começo me sendo fogo. Aliás, estive lendo algumas opiniões de leitores que não entenderam o livro. Estou mais propenso a concordar com eles. Acho que o escritor deveria continuar apenas nas histórias em quadrinhos, pelo amor de Deus, cara. Sua especialidade. Considerar este livro como um livro adulto é, no mínimo, desprezar a inteligência de grande parte dos leitores brasileiros, principalmente dos leitores adolescentes. Deve ser coisa pra inglês ver, ou melhor, ler. A fábula é mais do mesmo, ou melhor, menos do mesmo. Existem, no mínimo, centenas ou milhares de fábulas bem melhores. Tanto na forma como foram escritas, quanto no objetivo didático que elas tentam transmitir. Cara, tu mesmo falou que não entendeu o livro, então tá aí, ó. É um livro pra adultos. Nem adulto tá entendendo. Esse pseudoliterato aí, tô falando, do Neil Gaiman, o cara começou escrevendo o livro. Tu tá julgando um cara que ganhou um prêmio literário com uma obra de HQ, tá ligado? Foi a primeira pessoa e, se não me engano, a única. Mas, pelo menos, foi a primeira pessoa a conseguir isso. Então, é uma pessoa que escreve muito bem. Agora, falando do livro, cara, se tu não entendeu, tá aí porque ele é classificado pra adulto. Porque tem que prestar muita atenção no livro pra entender o enredo dele. Que é, sim, complexo. É, sim, complexo. Mas, esse é o mérito do Neil Gaiman. Ele não subestima a tua inteligência. Então, tá na hora de ler outras coisas aí antes de ir pra um Neil Gaiman, cara. Sinto muito. O cara deu três estrelas e escreveu decepção. Pô, dá menos, então, velho. Três estrelas eu até acho uma classificação boa. Esse é o segundo livro do Gaiman que leio. O primeiro foi Deus Americanos, que eu achei ruim. E confesso que estou meio decepcionado. No início, comecei a me empolgar com a leitura. Me parecia que seria uma história mais profunda que falasse de traumas de infância e suas consequências, de certa forma, até estava sendo assim. Mas, depois, começou a ficar fantasioso demais e fugiu de tudo aquilo que eu esperava, não é, cara? Ainda não vou desistir dos livros de Gaiman. Gosto de sua escrita e de como ele fala de mitologias. Mas, pra mim, ele fica devendo nos desfechos. Não. Cara, ele é um escritor de fantasia. O Oceano do Fim do Caminho é um livro de fantasia, velho. Só que tá... Meu, só te digo uma coisa. Leia de novo e põe na tua cabeça que o personagem principal, quando ele tá narrando, lembrando da história, ele é uma criança. O que as crianças fazem demais? Pelo menos eu era assim, cara. Eu fantasiava muito as coisas. Será que tudo... Spoiler agora. Será que tudo isso que aconteceu é verdade? Foi verdade mesmo? Ou só algo que tá passando na cabeça dele? Ou quando ele era criança? Então, cara, não dá pra levar tudo ao pé da letra. Tu tem que pegar o simbolismo. O Neil Gaiman, o cara, ele não vai, como eu falei, não vai subestimar a tua inteligência. Então, ele vai pegar os simbolismos e tu tem que ficar atento a isso, velho. Nada que ele escreve num livro, num quadrinho, é à toa. Então, tu tem que prestar atenção do início ao fim. Acho que tu perdeu alguma coisa aí pra ter chegado a essa conclusão, beleza? Esse vai ser interessante. Ética Nicômaco, do Aristóteles. Vamos ver aqui. Essa aqui tem mais leitores. Eu li essa edição também. Então, vamos aqui. Bem boa até essa edição. Esse é o livro que mudou a minha vida, Junto de Divina Comédia, tá? Ó, o cara deu duas estrelas. A cara, né? Sônia. Sabedoria prática. Aristóteles é um homem prático. Ponto. Ok. Afirma que, da mesma maneira que ir a um médico e não seguir sua prescrição não torna o corpo saudável, assim também, ler livros de filosofia sem seguir seus ensinamentos não torna a alma saudável. Pratiquemos, pois. Que? Aqui, ó. Vamos ver. Marcos. Muito conteúdo, mas... Chato, chato, chato. Como estamos falando de Grécia, foi uma luta greco-romana terminar este livro. Meu Deus. É interessante ver como os gregos, há mais de dois mil anos, eram sábios e cultos. Por vezes, tenho minhas dúvidas se vivemos uma trajetória linear de evolução ao ver tanta bobagem impregnada em nossa cultura. Sim. O que tem a ver? Porém, a forma de passar a mensagem me lembrou aquele professor mala que despeja a teoria sem dono em piedade, de uma forma que você não consegue afetir a respeito. Me senti, por vezes, lendo um livro de autoajuda. Meu Deus, velho. Que crítica infundamentada. Do início ao fim, o autor pega conceitos, investiga, joga sua conclusão. Não há nada para ser interpretado, nada fica no ar. Claro, é um livro prático de filosofia, velho. E essa coisa de tentar definir tudo quanto é palavra me aborrece também. Talvez eu desce cinco estrelas pelo conteúdo em si. Aristóteles é o filósofo cuja ideia mais faz sentido pra mim. Talvez eu goste de um livro sobre o assunto, mas escrito por outro ator. Aristóteles nasceu há 400 anos antes de Cristo. Queria que tivesse gíria no livro, que fosse com a linguagem contemporânea, cara. Pelo amor de Deus. E de tão antigo que ele é, ele não é tão complicado assim de ler, não, cara. Existem coisas mais de 1800, alguma coisa. Vou pegar o exemplo de Blavatsky, que não dá pra entender nada, caso tu não saiba o básico de sânscrito, tá ligado? Então, tipo, pelo amor de Deus, cara, Aristóteles é algo super acessível. E o conteúdo, como ele vai deixar algo no ar se ele tá falando de coisas práticas, de coisas que tu tem que fazer, de coisas que tu tem que aperfeiçoar a tua alma através da leitura. Tu tem que aperfeiçoar o teu corpo através de esportes olímpicos, enfim. Cara, como é que ele vai deixar algo no ar? Não fez sentido. Tua crítica não fez sentido. Enfim. Enfim. Vamos pra Divina Comédia agora, que a chapa vai esquentar. A Divina Comédia... Se alguém falar... Alô? Alô? Oi? Oi, eu gostaria de falar com o Eduardo. Quem fala? Ele ainda tem que falar com o São Candé, ele tá? Bom, vamos pra Divina Comédia agora, se alguém falar mal desse livro, pelo amor de Deus. Vamos pegar qual? Vamos pegar esse aqui, porque o outro, ele é em prosa, ele não é em verso. Aqui eu acho que não vai ter ninguém. Sério, eu acho que é impossível alguém falar mal da história. Se vão falar mal, é algo da tradução. Se alguém falar mal da história, eu vou ficar puto, velho. Ó, péssima tradução. Mas essa tradução é boa, tá, galera? Mas enfim, eu quero achar alguém falando mal da história. Só vou ler esse aqui, que a Jamie tem engraçado. Pablo. Realmente interessante. A coisa toda é de como ele visualiza o céu, o purgatório e o inferno. Mas a linguagem é maçante e difícil de interpretar, por isso. Tem muitos comentários no rodapé, o que me cansa. Acabei lendo apenas a introdução em prosa que tem antes dos capítulos. O Henrique respondeu. Oi, tem muito barulho. Fala mais alto. Ou usa direito o capslog. Ai, velho, muito bom. Ah, cara, pelo amor de Deus, velho. Leitura que cansa e o cara só leu a introdução. Tipo, antes... Ó, eu vou pegar a minha versão aqui da Divina Comédia, que é a que eu mais gosto. Inclusive, fica a recomendação da tradução. Antes... Ó, é tudo inverso. Aqui não vai dar pra ler. Ele é todo inverso. E são, tipo... Ahn... Mais de cem linhas de verso. E... E, tipo... A introdução é sempre assim. Círculo I, Olimbo. Almas boas que não conhecerão a fé. Os grandes poetas antigos. O castelo dos grandes e dos seiges. E é isso. O cara leu isso... Ahn... Como se fosse em 33 capítulos, tá ligado? Ou seja, o cara não entendeu nada do livro. Aí, beleza. E desliga o caps, né? Pelo amor de Deus. Ó. Adriano. Poesia. Desculpe. Mas, por ignorância, peguei este livro. Olhei para as primeiras páginas e vi que não iria completar sua leitura nunca. Motivo? Como comentei. Por ignorância de não saber que era um livro de poesia. Não tenho o hábito e o gosto de ler poesias. Simples assim. Mas, para quem curte, deve ser uma obra excelente. Vide os comentários daqui e os que encontramos no Google. Não, cara. Não é um livro de poesia. Pelo amor de Deus. A Divina Comédia não é um livro de poesia. Tira isso da cabeça. A Divina Comédia é um épico clássico escrito em verso. Beleza? Não é um livro de poesia. Livro de poesia é tipo, sei lá... Coletânea de poesias do Mário de Andrade. Paulisséia desvairada. Isso é um livro de poesia, velho. Beleza? Tem várias poesias diferentes. Aqui a gente tem uma história toda. Vi de Ilíada, de Homero, Odisseia. São épicos, tá? São livros épicos, histórias, que são escritas em verso. Até por isso que tem as versões em prosa da Divina Comédia. Que daí não segue isso. Que daí é a historinha. Ah, o Dante se perdeu na floresta. Então surgiu o Virgílio, que é o seu mestre. Então ele falou... Tá, existe também esse tipo de coisa. Mas isso tira toda a beleza do livro. E da genialidade também do Dante. Que escrever isso em verso, cara. É um desafio. Tu descrever, sei lá, torturas, enfim... Em verso. Que torna até bonito. Mas que são coisas que proveiam disso. O termo dantesco. Por serem tão... Mas tão... Ser tão gore e... Pesadas. Surgiria um termo por causa disso. Então, tá, meu? Mas beleza. Tu falou que foi ignorância tua e que tu não curte isso. E tal. Beleza, mas... Pô, não... Deu uma estrela, né, véi? Pelo amor de Deus, cara. Dá uma estrela pra ti. Dá uma estrela pra ti. Não pro livro. K19. Esse livro me deu uma preguiça. O livro é bom, mas me deu uma preguiça. Acabei lendo só o inferno. É o que a maioria das pessoas faz, né, galera? Ver o inferno. O inferno é, sim, a melhor parte do livro, né? E a primeira. Então, muita gente desmotiva de ver o... De ler o Purgatório e o Paraíso. Só que o Purgatório e o Paraíso são mais complexos que o Inferno. Então, é bom tu ver... Inclusive, o Purgatório nem existia o termo Purgatório. Se não me engano, foi tipo o Dante que inventou tudo sobre o Purgatório. Era tipo um conceito novo na Igreja Católica, tá? Então, o cara tirou do zero. Isso é um livro de fantasia, tá ligado? É muito louco de pensar que lá na época do Dante, na Idade Média, ele falava assim... Não, mas... Tá, esse vai ser o círculo, não sei o quê. Tipo, basicamente como eu e os meus amigos, a gente planeja nossos livros. Ah, esse personagem vai ser isso, esse personagem é aquilo. Muito escritor de fantasia faz isso, né? Planeja todo o universo antes. Faz todo o mapa da sua história antes pra escrever o livro. Eu acho que o Dante fez isso também. Então, eu considero a Divina Comédia um livro de fantasia. Mas, enfim, galera, esse foi o vídeo. Gostaram? Querem que eu traga outra parte? Eu posso fazer também um reagindo a críticas positivas dos livros que eu não gostei. Acho que seria muito legal. Acho que o meu irmão, o Nifrido, vai trazer um vídeo com o mesmo tema aqui no canal. Bora conferir, bora curtir esse vídeo, tá, galera? Seja membro, caso tu tenha condições. Porque vai nos ajudar muito, muito mesmo, gente. Pra quem não sabe, eu sou escritor, autor de A Valsa Eterna e Origem do Além. Comprem em loja.ivzel.com e façam suas resenhas aqui no Scoob, na Amazon, enfim. Enfim, galera, gostaram? Deixa o like, deixa o seu comentário. Um forte abraço e até mais.